No meio dos seus lábios Deixei ficar os meus por um momento Ficou na minha boca a sede desse amor Que eu não aguento Deixei na sua pele a marca do desejo que há em mim Deixei no seu olhar a frase vou te amar Mas vou te amar sem fim Fazer amor com você é como falar com Deus Fazer amor com você seus desejos são os meus Fazer amor com você é viver no paraíso Fazer amor com você é tudo que eu preciso Passei a minha mão nesse teu seio firme Que guardo o coração Em você me rocei em seu ventre e guardei a minha paixão Nós somos dois de um só Fazendo muito amor Ficando a tremer Nunca vai acabar Esse jeito de amar Quando estou com você Fazer amor com você Fazer amor com você é viver no paraíso Fazer amor com você é viver no paraíso É tudo que eu preciso É tudo que eu preciso Fazer amor com você é viver no paraíso Fazer amor com você é tudo que eu preciso Fazer amor com você é como falar com Deus Fazer amor com você é como falar com Deus